Música Nas palavras do poeta Castro Alves Bendito o que semeia livros e faz o povo pensar O livro caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar E é nessa época do ano que um mar de gente vem até o centro curtir o evento símbolo da cidade Os livros saem das caixas para semear A alfabetização necessita desse incentivo desde o primeiro ano Eu vim aqui com a escola, mas eu já vim procurando um livro para o meu filho que tem cinco meses, então a gente já está com outro gosto Então eu estou buscando livros infantis, mas tem todo tipo de livro aqui Curto demais, até mesmo porque eu sou assistente social e estou escrevendo dois livros E a minha expectativa é enorme Que os pais tragam, as escolas trazem também, né? E isso é muito bom, enfim, tem muitas programações, enfim, né? Então estamos esperando o povo na praça Durante duas semanas, livros e leitores são protagonistas dessa história de amor que chega às 65 edições É um amor com a feira do livro que chega a essa época, todo mundo gosta de participar Mesmo com a dificuldade, todo mundo participa Queria ter uma banca de 10 metros para poder atender todo mundo no sábado, num domingo de sol Que além de tudo, além de ser um programa cultural, é um programa legal para a família, para os amigos, um ponto de encontro Então tem tudo isso de bom Pena que dura só 17 dias Começaram a ser com cinco bancas no início da feira E agora, claro, cada ano vai reduzindo um pouco mais, claro Com o momento de crise, né? Mas acredito que a expectativa é bem grande Para todos, inclusive para os feirantes da Feira do Livro Para a LACI e para quem tem negócios no entorno ou na Praça da Alfândega, no momento esperado Ah, é a época de fazer o nosso salário do ano, né? O décimo terceiro está aí Porque agora a gente espera, vai vir um tempo bom, né? Para fazer boas vendas A Feira do Livro para nós é que nem o Natal A gente não vê a hora de chegar Porque ela repercute em venda, público, movimento, alegria, tudo de bom A feira que está nos corações dos gaúchos Chega à sua 65ª edição Trazendo como tema a curiosidade Com uma programação repleta de atividades para o público adulto e o infantil Ela tem como desafio se destacar pela acessibilidade e a inclusão A nossa missão é fazer com que a feira fique de uma forma com acessibilidade universal Para cadeirantes e todos os tipos de deficiências Nós teremos uma programação em braile Temos visitas guiadas Então a feira é uma oportunidade para acolher todas as pessoas E que as pessoas se sintam acolhidas E possam comprar livro E possam usufruir do que a feira tem de melhor A feira do livro deste ano tem apenas uma banca a mais do que em 2018 São 106 expositores 86 na área geral 13 na infantil E 7 na internacional Uma novidade na disposição do espaço É que este ano não há um local específico que funcione como praça de alimentação E sim barracas espalhadas Como esta daqui de pipoca A Brenda participa pela terceira vez da feira Mas este ano é um pouquinho diferente, não é? É verdade, este ano está um pouquinho diferente Como não vai ter a praça de alimentação Não deu ainda para sentir a opinião do público, né? Em geral Até acho que vai ser um pouco melhor Porque daí o público vai nos procurar no caso, né? E acho que está bem interessante Tem várias opções de alimentação Mesmo não tendo a praça centralizada Um núcleo de alimentação específico Mas eu acho que o pessoal vai gostar mesmo assim A previsão é que cerca de 90 mil pessoas passem por dia pela praça Número similar aos das edições passadas Já a expectativa de vendas é de ultrapassar os 237 mil exemplares vendidos em 2018 O mercado este ano está oscilando bastante Mas nós acreditamos e confiamos que vai ser uma feira muito boa Porque a Feira do Livro de Porto Alegre é uma oportunidade para se encontrar livros com descontos E muitos livros que não se encontram nas grandes redes Então é uma oportunidade, sem dúvida, de compra a Feira do Livro Nesta segunda-feira, áreas de instabilidade avançam sobre o Rio Grande do Sul A partir do norte da Argentina A chuva chega primeiro na metade oeste Na metade leste, a intensificação das precipitações ocorre mais tarde E pode ser procedida por aberturas de sol em alguns pontos Apesar do risco de temporais localizados com vento e granizo A maior possibilidade é de um alto volume de chuva A temperatura fica amena em todo o estado Em Porto Alegre, o dia será de nebulosidade com alguma abertura de sol A temperatura fica entre 18 e 26 graus Em Erestim, no norte, a mínima é de 19 e a máxima chega aos 27 Na região central, em Santa Maria, os termômetros marcam entre 18 e 28 graus Você sabe o que é hidroponia? Essa é uma técnica de cultivo diferente do modo tradicional de plantio no solo Na hidroponia, as raízes recebem uma solução nutritiva E ficam suspensas em uma estrutura com água corrente Para muitos produtores, essa ainda é uma novidade E o modelo vem crescendo cada vez mais Por causa do custo-benefício e da qualidade do produto O benefício da hidroponia hoje Eu acho que o grande negócio é uma redução muito grande De mão de obra Uma redução de 60% a 70% no uso de defensivos Que em função dos adubos químicos Então a hidroponia não pode ser considerada um cultivo orgânico A questão da mão de obra hoje Mesmo que hoje tenha mão de obra em abundância Existe uma deficiência muito grande em mão de obra tecnificada Então a hidroponia hoje proporciona uma única pessoa Cuidar de até mil metros quadrados Que isso em cultivo convencional Precisaria de quatro, cinco pessoas para fazer esse mesmo cultivo A FEVAL e a plataforma Hidroponia firmaram um acordo de cooperação A parceria vai proporcionar aos acadêmicos da instituição Um novo campo de pesquisa e extensão Iniciamos o nosso trabalho como revista Hidroponia Sendo uma das quatro edições no mundo Que aborda exclusivamente esse assunto E no Brasil somos o único veículo que tem Dentro da sua pauta editorial Exclusivamente o assunto do cultivo sem solo Nós temos, agregamos informações Somos um agente de aglutinação dos itens da hidroponia E dessa forma nós podemos levar para a universidade Esta área de conhecimento E exatamente para trazer o conhecimento A academia para algumas demandas Que estão muito bem estabelecidas dentro do nosso negócio Que é determinar o tamanho deste negócio no Brasil Os nossos alunos, tanto de graduação Quanto de pós-graduação Poderão realizar estágios Nas áreas onde se trabalha com hidroponia Não só dos cursos de ciências biológicas Mas dos cursos de comunicação também Em outras áreas Nós podemos ter uma interação muito forte Com o grupo da plataforma Hidroponia Porque nós temos a pesquisa Como um eixo norteador muito forte Na Universidade Fevale Nós temos a possibilidade de construir Dentro da universidade um observatório de hidroponia Um espaço onde quem vê de perto entende melhor E exatamente esse é o desafio Levar as pessoas para conhecerem O que é o processo da hidroponia Como ele se realiza Quais são os desafios do cultivo sem solo E a partir daí Nós contribuirmos para uma promoção Uma difusão da hidroponia no Brasil Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto